O que a gente faz agora Quando já não há o que falar Apaga a luz, deixa somente a luz Teus olhos pra me acender Sonhos pelo céu da boca Qual estrela deve ser você Na imensidão Onde a paixão da gente mora Num beijo seu, num sonho meu Será que o nosso filme tem final feliz? E aconteceu Você e eu Ninguém sabe dizer Como você me diz Apaga a luz Deixa somente a luz Nos teus olhos O que a gente faz agora Quando já não há o que falar Apaga a luz Apaga a luz Deixa somente a luz Teus olhos Pra me acender Sonhos pelo céu da boca Apaga a luz Qual estrela deve ser você Na imensidão Onde a paixão da gente mora Apaga a luz Num beijo seu, num sonho meu Será que o nosso filme tem final feliz? Apaga a luz E aconteceu você e eu E aconteceu você e eu Ninguém sabe dizer Como você me diz Apaga a luz Apaga a luz Deixa somente a luz Nos teus olhos O que a gente faz agora?